Olá meus amores, tudo jóia com vocês? Aqui é mais um vídeo, faça você mesmo e me conta aí, quem não tem capa de almofada em casa né? Você é aquela pessoa que organiza ou que joga tudo dentro do guarda-roupa? Esta dobra vamos estar usando para todas as capas. Você vai precisar de uma caixa organizadora. Eu estou usando este caixote de feira, que eu encontrei e achei que seria útil. Depois de pintado, chegou a hora de usar. E se você tem portas, travesseiro, avulso, vamos estar colocando os dois juntos, fazendo o rolinho e também colocando na caixinha com as capas de almofada. E aí, você gostou desse vídeo? Não segue para receber mais vídeos como esse. Tchau! E aí, você gostou desse vídeo? Obrigado.